Crianças, vamos aprender sobre as formas geométricas? Você sabe qual é o círculo? Aqui está o círculo. Podemos encontrar o círculo na bola, na roda do carro, no relógio. E você sabe qual é o triângulo? Aqui está o triângulo. Podemos encontrar o triângulo no chapéu de festa, no telhado da casa, no cone. Você sabe qual é o quadrado? Claro! Podemos encontrar o quadrado no dado, no quadro, na mesa. Você sabe qual é o retângulo? É lógico! Aqui está o retângulo. Podemos encontrar o retângulo na cama, no dominó, na televisão. Agora que vocês conhecem quatro formas geométricas, vocês podem mostrar para todo mundo as formas que existem em todas as coisas. Tchau, 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 t